O verdadeiro amor Ninguém verdadeiramente foi Porque quando se ama verdadeiramente Quem foi? Sempre será Amém A gente vai deixar essa Isolda escreveu essa canção A grande Isolda Com certeza falando de um amor Que ainda nunca existiu Com certeza Deve estar existindo Você foi Hoje foi o melhor dos meus olhos Com as estranhas estradas que alguém já escutou Você foi o melhor dos meus olhos A cadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a nossa grande que eu gosto de ver Só assim, se você vem perto de mim Esqueci o que me pode dizer Decidi de mudar com as presas Eu tenho a vontade de se guardar meu Deus Eu sou o meu meu Deus Você foi o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Você foi o melhor dos meus mãos O melhor dos meus mãos Que eu perdoe fazer Da luta que você acha que é a minha vida Você é a saudade que eu perdoe Sinto você bem perto de mim Eu sempre digo que não entendo uma situação dessa sozinha Com certeza quando alguém vive numa dessa oficina É, cada outra rua, outro quarto É a vida assim, o amor é assim Não adianta discutir É assim Então já que é assim, tenho certeza que aqui Muitos se veram, estão vivendo Espero que não vivam nessa situação Sinto você bem perto de mim Muitos se veram, estão vivendo 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 Muitos se veram, estão vivendo